Música Fala galera, muito boa noite, um grande abraço Acharam que eu tinha sumido hoje Sumido Hoje o dia foi em companhia do papai do B Foi só o ouro aí galera, só o ouro O Rango foi matado lá no São Leopoldo, posto 68 E aí, quem foi dormir o soninho lá foi nós mesmo aí, tá bom gente? Saímos de lá só agora a pouco aí Música Rodoanel do Centro Paulo gente, Rodoanel do Centro Paulo, é o que liga Rodovia dos Playboy, vai ser o meu, o palco do meu descarrego Estavam com saudade de ver essa visão né gente Olha o trem menino, se liga no moído Se liga no moído Bom demais, bom demais gente Graças a Deus tudo em paz Viagem muito mais do que abençoada Se eu tiver qualquer coisa agora, nesse momento Pra pedir pra Deus, eu não peço Eu só vou agradecer, sabe meu? Só vou agradecer, porque Por tudo, assim ó Pelo fim de semana, pela viagem Cara, foi tudo excepcional Desde o café da manhã, o almoço Acordar O soninho da tarde ali A chegada aqui, olha Como vocês podem ver, olha Tudo em paz, tudo tranquilo Tá de brincadeira, meu Eu tô na expectativa aí Porque diz que lá no meu cliente Lá no meu cliente lá Diz que tá meio rolado Ai, trânsito O que que deu ali? O que que deu? Finalou a pista Deu pior, deu pior Sempre paro nesse SOS aí Mas agora nem vou parar Vou parar que o rastreamento já vai bloquear de novo Os carros vêem que a pista afinala Mas mesmo assim eles vêm Vem pra lá Será que deu ali? Olha o que que é a cidade grande, né gente? Qualquer tiradinha de pista aí Ó, já dá aquela muvuca terrível, né? Olha esse truque aí Tá vendo que finalou a pista? Tá vindo Ai, gente Tá louco Acho que esse carro quebrou aí no meio Os passageiros do carro Estão na direita ali Na beira da pista ali Os playboyzinhos, Patricinha E o cara da autopista que tá Ai, meu Deus O cara da autopista que tá Dentro do carro Então Tchau, tchau Puiu aí Que ele vai pegar Direito aqui Castelo Branco Eu vou seguir aqui Rumos a Yanguera aí Positivado, gente E no mais, gente É só agradecer mesmo Contar com a chegada Que já tá quase se realizando ali E a expectativa aí Segundo dois colegas meus Que me reportaram aí Que tá feio ali Onde eu tô indo, tá? Que tá fazendo tal de inventário Sabe? Aquela coisa de empresa grande Esse balançado aí Que a gente não entende bem O que é direito Só sei que para tudo Não carrega Não recebe E aí? Aí o motorista paga o pato, né? Lembra o campeão nosso Que tava aí essa semana? 480 lá Tiveram que tirar ele dali E mandar pra outra carga Porque não tava carregando Aí o bicho pega, né? Pra fazer o que, né? Quando mais? Tudo certo? Tranquilo, galera Ó, boa noitada aí Um bom descanso Pra todo mundo Um bom basquete aí Se iniciando a semana Amanhã que seja uma semana Abençoada Pra nós do transporte Pra vocês que trabalham No comércio Nas empresas Em casa e família Todo mundo que acompanha Respeitosamente o canal aqui Eu desejo Um bom descanso E uma excelente segunda-feira E que a semana seja O ouro Com saúde Com proteção E muito din din no bolso, gente Pra quem trabalha merece Tudo de bom Deus abençoe nessa semana Tamo junto Tudo que é de bom Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri